Coração galopa no peito, só um lado vai erguer a taça. Vai ter Brasil e Japão na EA Sports. As cartas estão na mesa, não dá mais pra adiar, chegou o dia da gente gritar é campeão do mundo. Eu, Gustavo Villani, ao meu lado, Caio Ribeiro, direto do estádio Lusail Stadium, vamos nessa. É Brasil contra o Japão. É de arrepiar, Villani, final de Copa do Mundo FIFA é um momento especial, único na vida de qualquer atleta. É aquele jogo pra disputar com o coração na ponta da chuteira. E eu tenho certeza que os jogadores vão deixar tudo em campo. E o Brasil tá pronto pro jogo. O Gaúcho Alisson no gol. Marquinhos é titular com o Thiago Silva no miolo da zaga. Casemiro vem pro jogo com Paquetá pelo meio. E Richard Lisson. Fecha a escalação, o ataque. Tá aí, confira a escalação pro jogo de hoje. O time vem armado no 5-4-1. Como é que a bola chega lá na frente, Caio? A prioridade do time é a marcação. Fica claro. Mas é importante você sair com velocidade pra não deixar o atacante isolado lá na frente. Bola rolando! Começa a final da Copa do Mundo FIFA. Pra mais de 3 bilhões e meio de pessoas. E você ligado na EA Sports. De boleio! Vem batida! Gol! É do Japão! Inaugurado o placar da final! Vamos dar uma olhada de novo no lance? Foi um toque açucarado, encobrindo a marcação. E mesmo com marcação, ele conseguiu finalizar pra fazer o gol. Gol! Saída do Brasil. Que tá perdendo. Tá a pé ainda. Um gol de desvantagem. Bola com o Alexandro. Intercepta o passe na hora H. Doan. Preciso! Antecipa bem e fica com a bola dominada. Camada. Ele avança. Tem apoio. Que chance! Gol! E é o segundo dele no jogo! Bela visão de jogo. Dá pra ver como ele conseguiu achar o espaço na frente do gol. Aí foi só finalizar com precisão pra mandar pra rede. E a Esport se informa. 2 a 0 no placar. Vem Neymar no ataque. Neymar! Vinícius Júnior! Meu Deus! Que finalização foi essa? Já tinha impedimento, Caio. Nossa Senhora, errou feio. Não tem desculpa. Recebe Richardson. Atenção, olha o gol! Gol! Pra voltar pro jogo! A marcação ali cercando. Ele não se intimida. Bola pro fundo do gol, Caio. Viu um espacinho ali. Entre a zaga e mandou pro gol. Foi muito feliz no lance. Recomeça o jogo. O Brasil volta pro jogo. Diminui o placar. Lucas Paquetá. Rafinha com ela. Antecipação perfeita. O cruzamento era bom. Sobra campo pra jogar. Dá pra puxar o contra-ataque. Estão avançando no contra-ataque. Esse é Rafinha. Mandou logo. Primeira trave. E não conseguiu afastar o cruzamento. Tem perigo ainda. Pra fora! Quase veio o empate. Que chance, Caio! Vilani passou muito perto. Faltou só um pouquinho mais de precisão na hora de chutar. Vem descendo em direção ao gol. E Charlisson! Defesaça! Protege com o corpo. Endo. E quero ver! Atenção! Pode vir o contra-ataque. Ainda no contra-ataque. E eles perdem a bola no meio do caminho. Bola enfiada. Tem chance. Partida bloqueada. Tá viva! Intercepta na área o passe. Rafinha. Danilo. Por cima do gol! Na batidinha colocada. Doan. Olha só! Bola enfiada. Aparece bem. O goleirão manda pra longe. Bateu! Vai fazer! Faz a defesa, Alisson. Posse de bola perdida. Olha só! Bola pelo alto! Desperdição. A jogada parecia promissora. Vai tentar armar o contra-ataque. Vantagem! Continua com... É só caprichar pra fazer! Parou, parou! Volta aqui, garotão. Onde é que você vai? Impedimento marcado. Ligado. Corta o passe. A equipe desce pro ataque. Lucas Paquetá. Com ela, Casemiro. Bola com outro time. Rouba limpo, sem pênalti na área de defesa. Vai ganhando o campo. Esse é Vini Júnior. Vai sair do empate. Bloqueia o chute. Defendeu! O goleirão teve que se jogar nela. Impediu o gol. Saiu o escandeio. O cabeceio vem sem direção. Passa longe do gol. É só tiro de meta. Falhou no cabeceio, Caio. Não achei, Vini Júnior. Ele tava bem impressionado pela marcação. Essa aí pode pôr na conta da defesa. Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Cochilou o time do Brasil. Perdeu a posse. Vem o ataque ganhando o campo. O time toca quem tem a bola. Duas, três opções pra passe. Eles vão de pé em pé. Prende, espera a brecha. Preciso do bote. Vinícius Júnior pode partir. Tem espaço pra isso. Vini Júnior. Atento no lance. Faz a defesa. Neymar, bola direto na área. Vem pro ataque o Brasil. Pra fora. Era pra empatar o jogo, Caio. Mas nessa deu azar. Pegou bem na bola. Levou perigo. Recebe Richardson. Grande roubada. Na defesa, dentro da área. Falta no lance. Deu a vantagem. Mandou seguir. Enfia a bola. Bota pra correr. Escanteio. Eles vão ganhando e seguem no ataque. Atenção. Escanteio na área. Escanteio na área. Porta fechada. Corta o cruzamento. Cobrou na área. Dá o bote. Limpo. Arbitragem indica. Dois minutos mais de bola rolando. Neymar. Liso. Neymar escapa. Gol! De empate. Tudo em mal. Final eletrizante, Caio. O jogo promete, Vilani. Os dois times vão com tudo pra cima. O time recuperou a bola e partiu em velocidade pro contra-ataque. E quando chega no Neymar, assim, de cara, aí é meio gol, né? Trila o apito pela última vez no primeiro tempo. Aquilos, aí o estéreo. Intervalo de jogo. Começa o jogo. Começa o jogo. FIFA. O time recupera. Esse é o Richardson. Bateu pro gol! Pra fora! Que perigo! Que chute foi esse? Taga tomo. Partida para o gol! É agora! Gol! Para deixar a equipe à frente no placar da grande decisão! Um gol importantíssimo. Mas ainda tem muita bola para rolar. Ele teve muita visão de jogo para marcar esse gol. Percebeu o espaço que tinha na marcação e chegou na cara do gol para marcar. Aí o goleiro ficou sozinho, batido. Não perca a conta! 3x2 no placar! Veio na dividida, é só arreverso. Neymar! Neymar! Tranquila a defesa! Se tem campo, ele carrega. No jogo de perde, ganha. Sai da defesa, matou o que era um bom ataque. Neymar é agora! No travessão, tá limpa na área. Que burro! Dá zero para ele, acabou a jogada. Pode sair o contra-ataque, olha só! Lança pelo alto, boa leitura! Bateu a carteira dele no último instante. A defesa fica com a bola. Toque para o Vinícius Júnior. Salva! Grande chance, desvia! Neymar com ela. Olha só, o Vinícius Júnior! Gol! Brasileiro! Brasil empata o jogo! E mete fogo na partida! Tá na tela o replay. Olha a precisão da enfiada do Neymar. E aí bateu com categoria. Cara a cara. Só atirou. Linda bola colocada, que foi morrer no fundo do gol. Porradaria, trocação parece. O FC tá 3x3! Tá no campo inimigo. O ataque vinha com perigo. A defesa retoma. Chegamos à marca de 15 minutos. Toca uma bola com paciência. Calma, precisão para. Essa é a Thumb in the O'Game. A bola sai de lado. É arremesso. Corta a defesa. Ela sai. Marcado o escanteio. Tá na tela da EA Sports. O gol de empate. É o replay pra você. Levanta pra área. Soltou a bomba direto pra fora. É tiro de meta, Caio. Sobrou vontade. Faltou precisão. Acabou mandando muito longe do gol. Alexandre, Vini Júnior tá com ela. Vem pro ataque o Brasil. Pra fora do gol! Batidinha colocada. Raspa, trave e caioba. Batida bonita, consciente. Faltou pouco pra essa bola entrar. Vem descendo o Vinícius Júnior. Vai bem! Desarma na defesa. Minamino. Segue o lance. A professora dá vantagem. Levantou. Pode ser bom. Estavam construindo uma boa jogada. Não foi desta vez, não foi agora. Vem o time no ataque. Bola da defesa. O ataque fica pelo caminho. Neymar. Recebe Gabriel Jesus. Recebe Gabriel Jesus. A marcação bloqueia. Pegou embaixo demais. Não causou perigo. É tiro de meta. Parou, parou. Atenção. Substituição. Neymar. Neymar bateu. A bola desvia antes de sair. Árbitra com firme escanteio. Neymar bateu. Vem escanteio. Afasta mal. O cruzamento tem ataque ainda. Sem perigo algum. A bomba vai longe do gol, Caio. A intenção era boa, Vilani. Mas ele pecou na finalização. Não. Rabiscou passou de passagem. Falhou a marcação ali. Falhou a marcação ali. Mas tem cobertura. Estava atento no lance. Chegamos a marca de 30 do segundo tempo. E o gol do 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 gol. Agora é se segurar lá atrás pra garantir o gol do 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 gol. Vamos para o jogo Tem mais bola para rolar Fim de partida dramática Estão na frente Mas não pode bobear Quero ver Boa chegada da marcação Meio arremesso Ele vai ganhando o metros Vai ganhando o campo Que chance Vai guardar Defendeu Sensacional, Caio Se o empate saísse agora no fim Seria difícil reagir Alisson Bola tranquila para ele Vinícius Júnior desce Está no ataque Com ela Casemiro Vinícius Júnior recebe Neymar Bela defesa para manter vivo o time do jogo A diferença continua sendo só de um gol Vilani Placar indefinido Bateu, bola viaja para a área Bola cruzada, mal cortada Segue o ataque Antônio Antônio com a bola Antônio com a bola Raspando a trave Levou muito perigo Levou muito perigo Chega bem para roubar Tem apoio chegando por ali A galera perde o chute Bate na defesa Segue a pressão E o lance Terminou sem perigo Joga sério Tira dali Esse é Vinícius Júnior É para ampliar a tensão Salva Recupera a bola No último instante Envia a bola Bota para correr Bota a ordem Rouba numa boa Ele pressiona uma saída de bola Dá com espaço para avançar Olha Tenta a cavadinha Defendeu o goleiro Para ficar com ela Sem rebote Acabou A arbitragem encerra A grande decisão E o futebol conhece Seu mais novo campeão mundial O melhor time da Copa Alegria, comemoração Tudo merecido Guga e hoje Jogaram muita bola Dividiram Jogaram com raça É uma conquista Muito merecida E que tem que comemorar mesmo Chega a hora Da coroação Dos grandes campeões Da Copa do Mundo Caio Que momento Momento inesquecível É a consagração De todo o trabalho Desse grupo Da comissão técnica Pelo futebol De altíssimo nível Que essa seleção Demonstrou durante toda a competição Merecido Todo tipo de aplauso E parabéns Caioba Eles merecem Merecem Levantar A taça da Copa do Mundo E essas imagens E essas imagens Vão ficar Para a história Grande festa No gramado Para vibrar Um dia Para a eternidade E aí E aí E aí